Quando surge o Família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo atacante que se tornou um grande jogador, mais do que antes, no Palmeiras. A gente tem duas polêmicas com o Marcão, o nosso ex-goleiro, Palmeiras e Bragantino e a decisão da próxima rodada. O jogo de hoje vale o que mesmo? Ah é, carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, rapaziada, roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede e é com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, pra dar início aos nossos assuntos, então é o seguinte, eu já queria começar com Bragantino e Palmeiras. O jogo importantíssimo, é importante esse jogo pra hoje? Eu queria saber a opinião de vocês. Jogo às 4 horas da tarde, onde o Palmeiras tem tudo aí, né, pra ser mais líder do que nunca. Meu placar já pra essa partida, eu já falo logo de início. 3x0, Palmeiras. 3x0, jogo no Nabi Abished. Bonito, eu gosto. Eu gosto de falar o nome desse estádio, eu me sinto lá em Dubai. Então é o seguinte, o Palmeiras tem tudo pra vir com uma boa vitória, a Palmeiras pode vir com um time alternativo, tem que ver a ideia que o português quer fazer, né, porque dia 23 já tem Palmeiras e Ituano, jogo da próxima fase da Libertadores, ou, do Campeonato Paulista, às 9h30 da noite, hein. Então, 23 do 3, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Paulista, a próxima fase, Palmeiras e Ituano. Palmeiras que normalmente pegava o Novo Horizontino, né, nos 3, 4 anos seguidos, o Palmeiras andou pegando o Novo Horizontino e agora tá pegando o Ituano nessa fase de grupos. Bom, tudo bem. O que importa do jogo de hoje é que o Palmeiras, assim, já está classificado, pode dar uma ponderada nos jogadores, o português pode colocar uma escalação diferente, pode tentar fazer alguma coisa, já treinando pra fase decisiva. Eu conto muito com o título desse Campeonato Paulista, porque eu acho que o Palmeiras tá jogando bem, o Palmeiras tomou só dois gols num campeonato. O Palmeiras tem tudo pra voar aí e demonstrar, né, rapaziada, um ótimo... Pra ter um início de ano perfeito, a gente precisa disso também. Tudo bem, a gente ganhou a Recopa, foi jogar o Mundial, mas a gente precisa ter esse início de ano show de bola, né. Então, eu quero saber, coloca o seu placar aí de Bragantines e Palmeiras. Bragantines, a galera mais antiga dos anos 80 vai lembrar disso daí o porquê. Bragantines e Palmeiras, jogo hoje às 4 da tarde, beleza? Eu quero saber o placar de vocês. Pessoal, pra dar início aos nossos assuntos, então eu já queria falar do Marcão, nosso ex-goleiro Marcão, né. O Marcão, ele se meteu em duas polêmicas. Primeira foi durante a semana, onde ele falou que encerrou o seu contrato com o Camarote no Allianz Parque. Muita gente ficou associando isso com problemas a Leila, problemas a WTorre, problemas ao Allianz Parque. E ele foi e colocou, ele foi bem sucinto e deixou bem explicadinho. Gente, eu preciso pagar por isso. E colocando na ponta do lápis, por mais que eles dessem desconto, eu estaria ocupando um camarote, estaria ocupando um lugar onde eles podem alugar e eu quase não vou. Então é uma conta que eu vou cortar, eu vou deixar de gastar isso, uma coisa que eu mal uso e isso daí vai liberar pra eles também. Então a gente tentou várias formas de renovar, várias formas de eu manter e ficar com o Camarote. Só que eu mal ia pra jogo, mal ia pra show, mal ia pra essas coisas, né. E a gente entende, é difícil quando você põe na ponta do lápis essa parte de grana. Então eu acho que o Marcão, ele fez certinho, ele foi e explicou isso daí, né. Eu acho que é o seguinte também, se ele vira e fala, eu não tenho mais contato, se ele não fala nada que não tenho mais o contrato, um jornalista ou outro ia comentar sobre isso, aí ele poderia comentar na rede social. Quando ele vem e coloca isso daí logo de cara, já demonstra que pode ser uma insatisfação, né. Isso daí pode ser muito claro sobre essa insatisfação dele. Mas aí diz ele que não tem insatisfação nenhuma, que tá tudo certo. Vamos aguardar que sim, né. Vamos esperar. Outro ponto importante que eu marquei aqui pra gente falar. O Marcão, ele saiu em defesa do Gabigol. Então é o seguinte, o Gabigol fez o gol, foi comemorar em frente da torcida rival e o Ministério Público está acusando ele. O Gabigol pode sofrer várias punições, né. Na minha opinião, eu tenho a mesma opinião do Marcos. É besteira, é bobeira isso. Pra mim é bobeira, tá. O cara, ele pode fazer o gol no Palmeiras e comemorar na frente da torcida do Palmeiras? Pra mim, não tem problema. Ai, carta, é desrespeito. Gente, isso daqui é futebol, tá. Isso aqui é futebol. Então, as pessoas que levam o negócio pro lado pessoal, por mais que, eu costumo dizer, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Cara que sai na rua se matando, cara que sai na rua brigando, gente que fica quebrando o pau aí em metrô. Pra mim, isso daí não existe, tá. Pra mim, o futebol, ele é arte. O futebol é um hobby, é um lazer, é a nossa vida. Ponto. É isso. E a gente tem que saber também. O cara, ele vai fazer o gol, ele pode comemorar. Como o jogador do Palmeiras faz gol e pode comemorar na frente da torcida do cara. Qual é que é? Os caras não conseguem ver dois segundos do cara levantar o braço? Dois segundos do cara virar, bater no peito e falar, eu sou bom, que nem vários jogadores do Palmeiras já fizeram. O Felipe Melo já fez isso dentro da vila, hein? Ó, cuidado com a resposta de vocês. O Felipe Melo já fez isso dentro da vila. O Felipe Melo já fez isso dentro de La Bombonera. Então, eu achei muito louco quando fez. Eu achei muito, muito, muito louco. Moisés, em 2016, foi lá, pegou o cajado e, puf, bateu lá e abriu o mar lá na Marginal Sem Número, no estádio do Gambá. Entendeu? Então, já teve muita coisa. A mesma coisa. Imagina, tá jogando Palmeiras e Corinthians, não tem torcedor rival, não tem torcedor do Corinthians, não tem torcedor do Palmeiras. O cara vai comemorar onde? O cara tem que fazer o gol e sair pra algum lugar. Ele vai baixar a cabeça? O cara tá jogando um clássico, o cara faz o gol, que é mega importante, o cara não vai poder nem comemorar esse gol? Ah, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Vamos colocar a verdade aí. Também parem de ser um pouco chato, né? Tô com o Marcão, saiu em defesa e o Marcão falou, atacantes, comemorem. Comemorem, porque isso daí tem que acabar. Isso daí tem que acabar mesmo, os caras tão viajando, né? Vamos falar a verdade, tão viajando. Pessoal, agora pro nosso último assunto, eu acho muito legal a gente falar do nosso atacante, a mudança que se fez, o nosso novo atacante, o senhor Dudu, Dudibris, pequeno gigante. É o seguinte, o Dudu, ele mudou a forma dele jogar, gente, é outro atacante. Quando o Dudu, antes do Abel, o Dudu, aí existia no Palmeiras uma Dudu dependência, que a gente falava muito, joga a bola no Dudu que resolve, joga a bola no Dudu e resolve. E a gente não ganhou nenhum campeonato intercontinental, campeonato sul-americano, né? Melhor dizendo, que é a Libertadores, a gente não ganhou nenhum campeonato com o Dudu jogando dessa forma. Joga a bola no Dudu que ele resolva. Não, a gente não ganhou nenhum. A partir do momento que o Abel começou a colocar o Dudu fixo numa posição, sem ele ficar flutuando, sem ele ficar caindo, mas ali, de uma forma onde ele fica naquela posição e ele faz aquilo que limitou ele, e limitar ele não quer dizer que você está acabando com o futebol dele, você está acabando com isso, com aquilo, nem sempre. O limitar dele ali mostrou que o Dudu, ele pode usar a técnica dele naquele espaço usando uma forma tática. Aonde? O Dudu está jogando do lado direito, que nem ele jogou algumas partidas. Quem está ali correndo do lado direito? O Marcos Rocha. Ele faz a proteção do Marcos Rocha quando o Marcos Rocha sobe. O Marcos Rocha está voltando, ele já volta junto pegando a sombra do Marcos Rocha. Isso fez o Dudu crescer demais, que é diferente de você deixar o Dudu solto na frente e ter que voltar para marcar. Aí você quebra ele. Onde o Dudu, ele está na posição dele e ele faz as trocas de lados, que isso daí é comum, e ele consegue segurar a posição dele, consegue marcar quando precisa. Ele cai para o meio para fazer um dois, que isso daí você vê o Dudu, ele pega a bola, ele fatia para o meio, o Rony passa, ou então passa o Marcos Rocha, ele abre a bola para os para meter para dentro da área. Marcos Rocha mete para dentro da área, onde está o Rony jogando de falso 9. Isso daí acontece demais no time do Palmeiras. E é por isso que a gente vê que com o Português, o Dudu, ele se tornou um novo atacante, melhor do que ele foi até 2020, quando ele foi emprestado. Foi emprestado em 2020, né? Quando ele foi emprestado em 2020, ficou um ano até retornar ao Palmeiras. Junho de 2020 até junho de 2021, foi isso mesmo, até a final... Bom, vocês entenderam. Então foi isso daí. Então o Dudu, ele conseguiu mostrar ser um jogador bem versátil, bem diferente, por incrível que pareça, jogando com limitações táticas, limitações técnicas, ali naquele bloco, naquele bloco, você volta, faz isso. Sabe o que aconteceu, rapaziada? O Dudu, ele deixou de ser o único protagonista para ser mais um protagonista junto com o Rafael Veiga, junto com o Rony, junto com o Gomes, sabe? Tudo isso. Tanto que na final da Libertadores, o gol que saiu não teve participação nenhuma do Dudu, sendo que o Dudu acabou com a partida jogando demais, correndo, puxando marcação, abrindo espaço, abrindo jogada e isso daí mudou muito. Beleza, rapaziada? Pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Não se esqueçam sempre do seu like, da sua inscrição, do seu sininho, isso me ajuda demais. Fortalece aí com o seu sininho e para você estar sempre atualizado das notícias, a inscrição. Porque para vocês fazerem parte dessa família, entre, entre, não se acanhem, façam parte dessa família. E o like para ir sempre para mais palmeirenses, beleza? Meu placar de hoje eu já falei, fiquem com Deus, ponho de vocês. Falou!